muito bom dia bom dia hahaha meu nome é eu ler plasta e você está aqui no canal quimotão hoje é domingo em domingão nós estamos no mês de março e as chuvas de março que não passam e esse córrego aqui então vamos lá olha ali quem está me esperando essa moça aí hahaha solta a vinheta aí mano bom dia é muito bom estar aqui com você é muito bom poder iniciar mais um vídeo nessa princesa aqui olha aí que que é isso em vambora para o conforto aqui motinha alta viu primeiro ponto você tem que observar antes de comprar uma tenere sua altura eu tenho um metro setenta e oito fico na ponta dos pés então recomendava você olha aí essa moto aqui para mim que ela está sendo minha parceira minha companheira é a moto que eu uso no dia a dia conferir aqui se está piscando está piscando está gravando a moto que eu trabalho que eu vou e volto que eu faço minhas viagens eu vou para o ministério motociclístico propósito mandar um abraço aí meu novo inscrito aí para o Luciano Luciano que é pré-aspirante lá no esquadrão de Cristo abraço para o diretor Cezinha também vamos lá então desses pontos que eu tirei aqui para você analisar antes de comprar a tenere eu sugiro que você verifique primeiro o seu tamanho bom se você tiver oportunidade de andar na moto é uma das coisas que eu falo para você fazer até para não ficar desconfortável para não cair na saída ou numa chegada a moto é uma moto confortável é uma moto que eu indico para ser uma moto do dia a dia no meu caso será poderá ser minha segunda moto a moto que eu vou fazer minhas coisas é trabalhar voltar hoje eu já troquei não mais a 500 x mas eu estou pensando em pegar o nc o nc 700 ou nc 750 x também por que que eu não quis pegar uma cb 500 x ah eu conversei com o pessoal que tem mais experiência o pessoal que já possui a moto e resolvi ir para a nc moto de tiozão é isso aí mandar um abraço muito forte aí para o meu amigo Johnny Johnny que está em São Luís do Maranhão abração Johnny Johnny que curte a tenere eu estava mostrando para ele eu fiz um eu fiz uma paradinha aqui para proteger o pé da patroa e coloquei aqui para a corrente não ficar jogando não ficar jogando óleo então ele fala ele tem muito orgulho de ter a tenere comenta aí Johnny oh o gão de BH abração Hugo o gão você está me devendo o militec em cara oh militec que destruiu esse motor ontem eu tive a oportunidade de dar a manutenção outro ponto super positivo da tenere a manutenção nessa moto gente é a manutenção de uma de uma de uma de uma fazer 150 de uma de canto 160 é você põe um pouco mais de óleo um litro e 300 alguma coisa assim nesse sentido e eu troco uma duas duas sim uma não eu troco o filtro de óleo então você vai pagar aí 15 reais no filtro 20 reais no cada letro de óleo então é outra vantagem forte dessa questão de economia essa moto aqui ela faz de 25 a 30 quilômetros tudo depende também da sua maneira de pilotar e com isso é uma moto indicada para o dia a dia é uma moto que tem o torque porém ela não tem velocidade final né então para aquele que fica satisfeito em estar com a velocidade cruzeiro de 100 110 é essa é a moto você pode dar 120 130 esgoalando a moto que vai gastar muito combustível e vai forçar demais a moto então é a tenere é uma moto excelente para você andar principalmente nesses asfaltos caóticos que nossa cidade tem eu moro em goiânia no estado de goiás e goiânia é o seguinte é buraco é é é é quebra-mola e aquela coisa que eles conserta e fica super irregular com isso é a tenerela te dá esse conforto melhor o que eu fiz nessa moto aqui eu coloquei o banco do pedrinho é o banco dela é uma tábua é um banco um ortopédico então eu fiz um banco do pedrinho comprei usado tendo em vista que o o o ele é caro né ele custa mil reais então usado você vai pagar uns 300 reais é eu troquei eu coloquei esse punho ergonômico eu coloquei o retrovisor da XT600 eu pintei a bolha dela que tava meio amarelado então meti o spray fosco preto eu coloquei o reforço de quadro eu coloquei uma tampa lateral para tampar a capa da corrente para proteger o pé da esposa contra óleo contra esses esguiches que tem depois da pré-manutenção eu coloquei uma corrente com retentor que facilita você não precisa nem nem da vamba assim de apertar de ficar aquela coisa que eu ficava eu troquei o cubo dela que quebrou coloquei um cubo original e aproveitei a mesma reação eu pintei os raios pintei os cubos pintei os aros de preto porque eu não suportava mais ver que é outra coisa crítica também que a teneire tem que são os raios e os cubos que enferrujam então pra lavar ficou uma maravilha eu comprei o cavalete traseiro cavalete dianteiro para dar manutenção na moto para lavar a moto é uma maravilha e se eu vender eu já eu continuo ele é universal não serve só pra teneirei e essa moto aqui dentre as motos é um é uma das uma das motos que tem mais gama de acessórios eu falei por aqui não vou colocar mais nada assim pelo menos nesse sentido mas tem protetor de punho tem farol auxiliar tem protetor de de farol tem protetor de do do motor não tem uma série de coisas eu curto essa moto eu gosto muito dela assim pra quem pra quem tá tranquilo pra quem tá andando assim então você vai e está com a moto assim é muito bom você consegue chegar eu tenho um colega que que tem uma tiger 800 ele foi patacama e o outro foi no atenerê acompanhou lógico dentro da 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 limitação que eu já citei aqui você pode ir pra qualquer lugar eu eu fui para barra do garça voltei foi tranquilo foi uma viagem gostosa porém é eu é aconselho a fazer esses os ajustes antes antes de viajar principalmente a questão do banco então o banco ele faz toda a diferença para aquele para aqueles que estão pretendendo pegar moto para fazer uma viagem curta uma viagem longa que seja não faz toda a diferença mesmo o banco eu não poderia deixar de falar do do coronavírus da equipe que tá acontecendo e aqui em goiás são quatro casos confirmados ou suspeita eu não acompanho bem sobre isso mas hoje eu pude falar com um afilhado meu eu vou mandar um abraço para ele também o lucas que tá na espanha e ele falou que lá tava igual aqui né piadinha para lá piadinha para cá e hoje ele me mandou um vídeo mostrando que não me mandou ele postou no estado de mostrando como que tá os partes como que tá é o que tá acontecendo mesmo na real lá na espanha e isso é preocupante porque vai chegar aqui então estejamos preparados eu quero pedir desculpa a todos os meus assinantes aí que eu fiquei algum tempo sem gravar o vídeo é mais por falta de tempo mesmo e eu tô fazendo um tratamento facial aí que eu não posso tomar sol então é a chuva também né chega essa época de chuva a gente mal sai com a moto né eu quando sai a minha gopro aqui eu tive que abrir a case dela para passar o o cabo do microfone então por isso também explica mas não justifique gostaria muito de agradecer a todos todos que estiveram aqui comigo meu nome é euler plácido e você tá aqui no canal que motão eu estou feliz de tê-lo comigo você gostou do vídeo clique no gostei se não gostou pode dar um dislike também que eu aceito se inscreva no canal ative as notificações seja aí comigo sempre uma semana abençoada para todos E aí